A grande quantidade de adesivos apreendidos referentes a locais comerciais como farmácias e lojas pertence a uma facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios de Mato Grosso, segundo investigações da polícia. O grupo é alvo de uma operação deflagrada pela gerência de combate ao crime organizado em conjunto com a polícia civil em várias cidades do estado, inclusive Rondonópolis. Essa operação teve início em Cuiabá e irradiada em várias cidades do estado do Mato Grosso, dentre elas Rondonópolis. Foram apreendidos entorpecentes, grande quantidade de dinheiro, dinheiro falso e esses adesivos mencionados. A princípio tratam-se de adesivos relacionados a uma facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios do estado do Mato Grosso e agora esse material segue para a gerência de combate ao crime organizado para apuração e conclusão das investigações. Ainda de acordo com informações do delegado, seis mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Rondonópolis durante a operação. Além disso, quatro pessoas foram presas e um menor apreendido. A polícia civil também apreendeu entorpecente e dinheiro supostamente falsificado. Aproximadamente R$ 4.500 dessa apreensão que vocês olharam e mais R$ 2.400 em notas supostamente falsas. Esse material de nota falsa foi encaminhado à Polícia Federal de Rondonópolis porque é o crime de moeda falsa de competência da Justiça Federal. A operação denominada Panóptico também acontece nas cidades de Cuiabá, Varzegrande, Água Boa, Cáceres, Guarantã do Norte, Nova Mutum e Tangará da Serra. De acordo com as informações, devem ser cumpridos cinco mandados de prisão preventiva e 62 mandados de busca e apreensão. Outras informações seguem em sigilo até que o trabalho seja concluído. Sim, a operação ainda segue pelo menos até a presente data e alguns alvos que ainda não foram objeto do cumprimento de prisão, mandado de busca, no decorrer da semana serão executados.